Não! Não esse! Nem esse! Ah! Esse é perfeito! Olá, amiguinhos! Rosa! Comprei rosa! Minha casa chegou! Não é rosa! O que eu posso fazer? Rosa! Rosa! Finance! Poligades, poligades Ontivo, ontivo Ele se saúded, e se saúded Ele se saúded Eu preciso de brilho! Eca, eca! Linda! O ar doce lá! Quem está aí? Sou eu! Eu posso entrar na sua casa? Você é Pink? Não, não sou Pink não! Então está proibido! Ah! Quem está aí? Oi! Eu sou o Koala! Posso entrar na sua casa? Você é rosa? Sim! Sim! Eu sou rosa! Sou rosa! Pode entrar! Obrigado! Quem está aí? Papai! Oi! Posso entrar na sua casa? Ela é muito bonita! Então é que as suas roupas não são rosas! Se prepare! Vou te pintar! Uau! Agora sim! Então... O que mais, Tower Pink? Ah! Você que está me assistindo!